Oração para superar um desgosto de amor Arcanjo Ezequiel, ajude-me a esquecer este amor que me fez feliz, mas que hoje tanta angústia me traz, eleva-me além da dor, ensina-me a aceitar e a perdoar-me a mim e a quem me magoou, para que eu possa seguir em frente e alcançar aquilo que me faz muito mais feliz. Obrigado, meu anjo guardião, pois sei que me estás a conduzir para longe do que me magoa, em direção à vida, à luz, ao amor que Deus escolheu para mim. Abro agora o meu coração ao amor incondicional por todas as coisas do céu e da terra. Só ele ilumina e comanda a minha vida. Amém. Oração para superar um desgosto de amor Arcanjo Ezequiel, ajude-me a esquecer este amor que me fez feliz, mas que hoje tanta angústia me traz. Eleva-me além da dor, ensina-me a aceitar e a perdoar-me a mim e a quem me magoou. Obrigado, meu anjo guardião, pois sei que me estás a conduzir para longe do que me me magoa, em direção à vida, à luz, ao amor que Deus escolheu para mim. Abro agora o meu coração ao amor incondicional por todas as coisas do céu e da terra. Amém. Só ele ilumina e comanda a minha vida. Amém. Oração para superar um desgosto de amor Arcanjo Ezequiel, ajude-me a esquecer este amor que me fez feliz, mas que hoje tanta angústia me traz. Eleva-me além da dor, ensina-me a aceitar e a perdoar-me a mim e a quem me magoou, para que eu possa seguir em frente e alcançar aquilo que me faz muito mais feliz. Obrigado, meu anjo guardião, pois sei que me estás a conduzir para longe do que me magoa, em direção à vida, à luz, ao amor que Deus escolheu para mim. Abro agora o meu coração ao amor incondicional por todas as coisas do céu e da terra. Só ele ilumina e comanda a minha vida. Amém. Oração para superar um desgosto de amor Arcanjo Ezequiel, ajude-me a esquecer este amor que me fez feliz, mas que hoje tanta angústia me traz. Eleva-me além da dor, ensina-me a aceitar e a perdoar-me a mim e a quem me magoou, para que eu possa seguir em frente e alcançar aquilo que me faz muito mais feliz. Obrigado, meu anjo guardião, pois sei que me estás a conduzir para longe do que me magoa, em direção à vida, à luz, ao amor que Deus escolheu para mim. Abro agora o meu coração ao amor incondicional por todas as coisas do céu e da terra. Só ele ilumina e comanda a minha vida. Amém. Oração para superar um desgosto de amor Arcanjo Ezequiel, ajude-me a esquecer este amor que me fez feliz, mas que hoje tanta angústia me traz. Eleva-me além da dor. Ensina-me a aceitar e a perdoar-me a mim e a quem me magoou. Para que eu possa seguir em frente e alcançar aquilo que me faz muito mais feliz. Obrigado, meu anjo guardião, pois sei que me estás a conduzir para longe do que me magoa, em direção à vida, à luz, ao amor que Deus escolheu para mim. Abro agora o meu coração ao amor incondicional por todas as coisas do céu e da terra. Só ele ilumina e comanda a minha vida. Amém. Oração para superar um desgosto de amor Arcanjo Ezequiel, ajude-me a esquecer este amor que me fez feliz, mas que hoje tanta angústia me traz. Eleva-me além da dor, ensina-me a aceitar e a perdoar-me a mim e a quem me magoou. Para que eu possa seguir em frente e alcançar aquilo que me faz muito mais feliz. Obrigado, meu anjo guardião, pois sei que me estás a conduzir para longe do que me magoa, em direção à vida, à luz, ao amor que Deus escolheu para mim. Abro agora o meu coração ao amor incondicional por todas as coisas do céu e da terra. Só ele ilumina e comanda a minha vida. Amém. Oração para superar um desgosto de amor Arcanjo Ezequiel, ajude-me a esquecer este amor que me fez feliz, mas que hoje tanta angústia me traz. Eleva-me além da dor, ensina-me a aceitar e a perdoar-me a mim e a quem me magoou. Obrigado, meu anjo guardião, pois sei que me estás a conduzir para longe do que me magoa, Abro agora o meu coração ao amor incondicional por todas as coisas do céu e da terra. Só ele ilumina e comanda a minha vida. Amém. Oração para superar um desgosto de amor Arcanjo Ezequiel, ajude-me a esquecer este amor que me fez feliz, mas que hoje tanta angústia me traz. Eleva-me além da dor, ensina-me a aceitar e a perdoar-me a mim e a quem me magoou, para que eu possa seguir em frente e alcançar aquilo que me faz muito mais feliz. Obrigado, meu anjo guardião, pois sei que me estás a conduzir para longe do que me magoa, em direção à vida, à luz, ao amor que Deus escolheu para mim. Abro agora o meu coração ao amor incondicional por todas as coisas do céu e da terra. Só ele ilumina e comanda a minha vida. Amém. Oração para superar um desgosto de amor Arcanjo Ezequiel, ajude-me a esquecer este amor que me fez feliz, mas que hoje tanta angústia me traz. Oração para superar um desgosto de amor que me fez feliz, mas que hoje tanta angústia me fez feliz. Obrigado, meu anjo guardião, pois sei que me estás a conduzir para longe do que me magoa, em direção à vida, à luz, ao amor que Deus escolheu para mim. Abro agora o meu coração ao amor incondicional por todas as coisas do céu e da terra. Só ele ilumina e comanda a minha vida. Amém. 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 Amém.